Pai Pai, tenta me acordar Não quero mais olhar pra esse mundo Pai, preciso aceitar E emendar o que os meus olhos Tentam rejeitar Me fazer Deixar-te me afogar E na fé Levitar Me espelirá-te o que me faz chorar Vai Te encontro a você Me aceitar E se espelhar em mim Traz Por entre os sóis O mundo que me diz Você não é daquilo que me faz Tentar sobreviver Nunca mais poder Os restos no teu pão Enfim Poder caminhar Me libertar Os olhares que tentam me reprimir Tentar sobreviver 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 E me jogar aos leões Esperar que as asas voltem ao ar Esperar que asas voltem ao ar Esperar que asas voltem ao ar